Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês o game Beneficion, onde aparentemente, pelo que eu vi da sinopse, você controla uma espécie de bruxa que foi perseguida e aí ela fica muito pistola, quer invocar uns capirotos na floresta pra se vingar, um negócio desse aí, a gente vai ver aqui qual que é. E como vocês já sabem rapaziada, apaguem as luzes, aumentem o volume do headset, olha embaixo da cama, olhadinha do canto e olha assim dentro do armário pra quem nunca se sabe e deixa o seu like e se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, você que em 2021 acha que se inscrever paga alguma coisa, não paga gente, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, é de graça, você ajuda, ajuda aí pro céu e tudo mais. E vamos lá, vamos começar aqui New Game, vamos ver qual que é. Ih, rapaz, fala, queima as bruxas. Ih, rapaz, os caras tão queimando as bruxas, bicho. Ou alguém que eles acham que é bruxa, né? Olha lá. E o povo gosta, né? O povo gosta da desgraça, né? Minha família. Ih, queimou a família dela, mana. Até a véia, pegaram a avó dela. Nossa, mano. Caraca, ela viu todo mundo morrer, mano. Os parentes, os amigos. Ih, agora, agora ela vai se vingar. Agora ela vai se vingar. Me acusaram de bruxa? Agora eu vou ser bruxa mesmo. Ih, o que é isso? O cadeirudo? Ah, a avó dela ainda não morreu ainda. O que é isso? E o cadeirudo vindo? Ah, ela entregou um livro ali, meio de bruxaria, pra neta. E o cadeirudo tava vindo atrás, mana. Elas foram acusadas de bruxaria. Elas eram bruxas mesmo? Tá bom. Ok. Intenso o começo. Opa, estou aqui na floresta. Bom, acho que aqui é o final daquela fuga, né? Vamos lá. Pressiona o CTRL para agaixar e reduzir a quantidade de barulho que você faz enquanto se move. Nossa, mano, que agachada rápida. Beleza. Opa, tem essa cabeça ali. Que é isso? Cogumelo do sol? Aperte F. Ai, que é isso? Um doguinho? Opa, tem alguém falando ali. Que é isso? Ué? Eu peguei o coração do doguinho. Eu peguei a estripa do doguinho. Que é isso, gente? Que é isso? Tem alguém gritando ali, bicho. Pressione o TAB para abrir o livro de Willow. E ver o seu inventário. Nossa, é tão lento que eu aperto e pera meia hora. Agora eu consegui. Que que é isso? É uma rece... Ih, rapaz, é uma receita de encantamento. Eu preciso de coração, tripinha, samambaia, olho, acerola, Ih, rapaz. E aí, como é que eu faço? Pera aí, tem que pegar esse negócio então? Tá, aqui é o cor, faço uma barulheira do caramba. Quando você tiver coletado ingrediente suficiente, pressione Q ou E para invocar os encantamentos. Eu já tenho? Deixa eu ver. O que? O que eu tenho? Ah, mas não fez nada. Não tô entendendo. O que? Vai. Invoquei, velho. Invoquei, velho. Fiz merda. Eu queria fazer isso mesmo? Eu invoquei o encantamento, mano. Quem é você? Nossa, cara. O cara tá com a flechada na cara. Ah, eu peguei o zóio dele, bicho. Eu peguei o zóio dele, bicho. Pera aí. Coraçãozinho, coraçãozinho. Tá, então aparentemente a gente tem que pegar pegar os miúdos dos caras aqui, velho. Tá bom. Vamos apagar essa lanterna, não? O negócio tá meio brilhante demais. Tá, vamos lá. Vamos dar na floresta e pegando os breguetes aqui, certo? Tá, e se eu apertar de novo, o que acontece? Eu não tenho o suficiente mais? Tenho, tenho o suficiente pro quê? Ah, essa aqui eu não tinha a cerolinha aqui, ó. Cerolinha, vai. Peguei a cerolinha, pá. Então, vamos lá. Todos esses brilhinhos aqui, ó. Fazer o seguinte, mano. Eu vou baixar um pouquinho o brilho. Deixa eu ver aqui. Aqui, porque eu acho que tá meio brilhante demais. Tá, acho que agora tá melhor. Você. Você. Ainda não tenho o suficiente pra fazer o do E. Eu quero ver o que o E faz, mano. Tem uma neblina malegna ali. Ó, mais tripinha, hein? Acho que é mais tripinha aqui, hein? Ó, o que é isso? Jesus. Foi uma armadilha, velho. Ai, doguinho, desculpa, hein? Eu preciso da sua tripinha. Peguei. Opa, o E. Vamos ver o que o E faz. Usei. O que que isso fez? Ah, o E é pra eu passar pelos inimigos sem ser visto. O E é pra eu passar pelos inimigos sem ser visto. Ó, o Q me deu a dica, tá vendo? Eu vou pegando tudo que eu quero pela frente, mano. Vai pra cá não tinha nada. Cara, por enquanto... Ai, caramba, que isso? Qual foi? Que isso? Que isso? O que que foi isso? É, eu também quero saber. Eu perguntei exatamente a mesma coisa. Ai, caramba. Que isso, cara? Que isso, cara? Não tem como voltar agora. Tem algum bicho aqui, gente. Tem algum bicho maligno aqui. Cadê o barato? Eu vou pegar tudo aqui, mano. Ih, eu não li o que apareceu, cara. Que droga, bicho. Tá, eu vou pegando as paradas. Será que, tipo, usei e acabou? Aí eu preciso de mais? É isso? É, cara. Tipo, usei o... A habilidade e acabou, mano. Que sede. Opa, armadilha. Você acha que eu sou tonto, mano, de cair em armadilhas? Jamais, velho. Era pra eu ter me assustado com esse? Esse aí não deu certo, não. Um voodoo das pernas tortas ali. Tá, por enquanto tá tranquilo, mano. Isso aqui tá... Nossa, um passeio no bosque pra mim. Isso aqui tá de boa. Olha lá, eu já tenho os dois. Já tenho o E, já tenho o Q. O Q? Nossa, cara. É estranho. Você aperta o botão? Ele demora um tempo pra aparecer, entendeu? O Q é pra você despistar os inimigos que estiverem... Te procurando. Então, basicamente, já tendo os ingredientes pra usar o bagulho... Que inimigos? Até agora não teve nada. Que continue assim. Eu sei que vocês querem que tenha inimigo, né? Eu sei que tem maldade no coração de vocês, mano. Ah, o que é aquilo ali, gente? O que é aquilo ali, meu amigo? O que é aquilo ali, meu amigo? Nada. Eu não posso fazer nenhum barulho. O que é isso que é com escoliose, meu irmão? Eu tô paradinho, eu tô paradinho, eu tô paradinho. Será que eu não posso fazer som no microfone? Será que é isso? Por que eu tava paradinho, véi? Eu tô paradinho. Vou pelo meio aqui. Opa, tripinha, tripinha. Cadê esse bicho, velho? Fazendo uma barulheira do caramba Opa, armadilha Só um tonto pra cair nessa armadilha, cara Tá, tem um barato aqui Tem um barato aqui E tem uma vela bem ali, ó Será que a vela vai seguindo o caminho? Pode ser, hein? Ó, a vela é o caminho, hein? A vela é o caminho pro sucesso, amigo Vamos lá, vamos seguindo as velinhas, bicho Caramba, falta o que ainda pra eu... Ah, eu já tenho Por que que não tá mostrando ali que eu posso invocar meus... Sabe que bugou? Sacanagem, hein? Opa, tem um treco ali, gente Tem um treco estranho aqui, mano Que é isso? Acampamento do Walden Ótimo Ô, louco Mais tripinha Beleza Coraçãozinho delícia Olhinho gostosinho Tripinha Olhinho Cara, que bela coleção a gente tá fazendo, hein? Pra que eu não sei Mas tudo bem Que isso? Tem um livro de encantamentos aqui Ai, caramba Lá vem, hein? Ó, as bruxas roubaram as três chaves A gente tem que encontrar as três chaves Ô, caramba Tá, vamos lá Três chaves, então, hein? Imagino eu que estejam nesta área aqui, né? Ih, rapaz O bicho da lordose tá ali de novo Ai, 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 ai Ó, as bruxas Não tem um book Of course Está por no Três chaves Tentando a gente Respirhalım O que é isso? Ai, eu acho uma chave Pega, 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 pega Eu vim pra pegar uma tripinha e acho uma chave Olha que beleza, pega a chave, cara Eu tô vendo a chave aí, bicho Vamos fazer um de idiota, velho Essa porcaria desse negócio não servia pra me esconder nas sombras e o bicho não me achava Por que esse demônio me achou, cara? É uma palhaçada, velho Palhaçada, não tá funcionando, não Essas magias porcaria, não Essas magias lixo Ah, vai fazer uma bruxaria direito, menina Eu, hein, troço que funcione Ah, bruxaria porcaria Ah, vai Bruxaria bosta, mano Bruxaria lixosa Eu achei que o negócio me escondia nas sombras E esse bicho é chato, hein Já vi que o bicho é chato Ele meio que te pareja É chato, o bicho é chato Põe o bicho é chato A CIDADE NO BRASIL 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 O BISCO TÁ SOZINHO TÁ SOZINHO A CÂMERA LOCA A CIDADE NO BRASIL 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 TÁ BOM, JOGO TÁ BOM, BASTANTE SEM SENTIDO MAS TUDO BEM VAMO LÁ CARA, EU TÔ PEGANDO AS PARADINHA CHEGAMOS NUMA ÁREA EXTREMAMENTE ESCURA COM VÁRIAS TRIPINHA IH, OPA, AH NÃO O OLHO IH, RAPÁ, A MÚSICA TÁ A MÚSICA TÁ FICANDO DE TENÇÃO, EINH A MÚSICA TÁ FICANDO DE TENÇÃO, EINH Cara, NÃO SEI NEM PRA QUE EU TÔ PEGANDO ISSO AQUI MAIS, VÉI, SINCERAMENTE É MEIO... EU SEI LÁ, CARA É MAIS FORTE QUE EU, MANO EU VEJO O BRILHOZINHO ALI E EU NÃO CONSIGO É MUITO... AI, ATRATIVO IH, RAPÁ, O LORDOSI TÁ ALI, MIRRÃO AI, CARAMBA E SE EU USAR OS DUAS NÃO SEI OU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa melodia Ih, rapaz Várias pessoas Coisadas na árvore ali, ó Ah, ih São as bruxas, né? Ah, não As bruxas foram queimadas Não foram enforcadas Ih, caramba Ih, tem um pentagrama aqui, hein O que é isso? Uma cabeça ou um coração? Ou uma careça? Zóia Ih, é o ritual, ó Ih, rapaz Vamos ver A caixinha de música, hein Peguei a caixinha de música Pareceu lordosa Ele lançou o pulo Ah, ela prendeu ele dentro do bagulho Ah, ele ficou hipnotizado, mané Olha que viciadinha em música E ela fugiu Watch É tudo que temos por enquanto O jogo, ele tá disponível na Steam E grátis, tá? É, não dizia lá que era uma demo Mas... Eu acho que eles pretendem continuar isso aqui Mas é grátis, né? Cara, assim Não entendi bem a história Foi meio, né? A criatura eu achei legal Eu já tinha lido algo sobre uma criatura Com essa peculiaridade física Eu não lembro de onde Se vocês souberem que tipo de criatura é essa Ela tem um nome específico Deixa aí nos comentários pra eu lembrar Eu já tinha ouvido falar sobre ela Ahn... Esse lance de coletar os itens ali Achei legalzinho Mas mal aplicado E assim É aquele negócio, né, gente? Eu trago às vezes o jogo pra vocês Não é pro jogo ser bom É pelo entretenimento Pra gente testar e brincar E zoar juntos Então acho que valeu, né? É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por vocês terem assistido Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri